A correr ou simplesmente a caminhar foram centenas as pessoas que participaram na terceira corrida das Vindimas de Castelo do Paiva. Os atletas enalteceram a prova vendo mesmo quem estivesse com a motivação em alta para a caminhada. Essas iniciativas são boas porque chama bastante gente aqui ao conselho e faz com que as pessoas de conselho também pratiquem algum desporto. Sim, acima de tudo fazer desporto. Uma boa forma também de aliviar o estresse. Nos tempos correm sim, é uma boa maneira de limpar a mente, estar com a natureza. Espera cumprir a prova toda até o final? Eu acho que sim. Espero não ser a última. A corrida das Vindimas visa conciliar o desporto com o vinho da região e sobretudo valorizar o contacto com a natureza. As Vindimas aqui também acabam por ser uma corrida porque é uma asafana muito grande nesta altura. Elas estão a decorrer em grande força neste momento. É um vinho de excelência como muito bem sabe aquilo que temos em Castelo do Paiva. E de facto é conciliar duas perspetivas muito boas que é o desporto com o vinho. A corrida passa pela harmonia com a natureza. Logo, o Castelo do Paiva tem bons locais para se fazer desporto em ambiente bom, saudável. Um ambiente saudável num dia dedicado ao atletismo em Castelo do Paiva. Amém. Amém.